A esbanja foi hackeada, mas estão dizendo por aí que tem caroço nesse angu. Meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo ao canal Conectado. A partir do momento que eu disse caroço nesse angu, as pessoas mais jovens já foram embora, porque isso aí deve ser uma coisa muito velha. E sabe quando eu descobri que eu desconfiei que o perfil da esbanja foi hackeado? Quando eu vi isso aqui, olha, aqui diz o seguinte, o Lula ficou assim para mim ontem. Foi aqui que eu percebi que teria sido hackeado o perfil da esbanja, sabe por quê? Porque só uma coisa deixa o Lula assim e não é a janja, é a cachaça. Vamos ouvir um áudio que o hacker postou lá no perfil da esbanja, vamos lá. Só para avisar que eu que hackei a conta da janja, essa maldita aí, corrupta, e o Ludwig. Manda um salve aí, Lud. Salve. Super Xandão 2026. Acho que a Polícia Federal está investigando isso aqui, já não estou nem aí, e eu sei que vai dar alguma coisa. Talvez não dê, talvez dê, depende do sistema judiciário desse país, que é quebrado, por sinal, e eu sou um cara que julga muito que as leis desse país são frágeis, são uma porcaria, e que só tem político roubando, então se eu for preso, eu quero avisar vocês que... Não acredito que eu vá ser preso, talvez tenha consequências jurídicas, mas eu quero avisar vocês que isso acontece só com gente honesta, que está aqui zoando um pouco na rede social e sei lá. Agora com bandido, Lula, corrupto, essas pessoas aí do grande poder do sistema, nada acontece. Então, antes de vocês me julgarem, questionem esses políticos aí que vocês votaram. Se vocês apoiam ele, continuem apoiando quem você considera útil para o país, mas pelo menos saibam que se você votou em alguém, você tem que cobrar essa pessoa politicamente. Olha, eu queria dizer o seguinte, que eu acho um absurdo, eu acho terrível a pessoa invadir a rede social da primeira dama da república, e nem saber zoar! Esse moleque é um bosta! Se você lá ver as mensagens, umas mensagenzinhas de bosta! Tinha que ser um véio com a quinta série dentro de você, que ia fazer muita zoeira lá! Agora esse bosta não sabe nem zoar! Puta moleque burro, véio! Me deu raiva desse moleque! Pô, hackeou o bagulho, ficou aí a polícia federal atrás dele, e não criou nada, nenhum conteúdo bacana pra gente! Vamos ver aqui as mensagens que ele colocou lá, você vai ver que é um conteúdo de merda! Vamos dar uma olhada aqui! E é claro que as notícias foram as seguintes, hacker bolsonarista foi lá e hackeou a esbanja. Mas vamos lá, vamos às mensagens que ele colocou lá. Olha como ele é divertidíssimo! Deixo bem claro que o aumente, eu nunca citei nada de cunho sexual contra todas as mulheres, e sim contra a janja. Por isso nosso país é uma merda, pois essas mídias são podres e acham que escapam. Deixo deixar claro que respeito todas as mulheres, menos a janja. Ai, ai, vamos lá, mais, vai lá! Ah, vai ser foder-te, ok, seus merda de bosta! Eu odeio tanto vocês, igualmente eu odeio político, bando de travessinha filha da... Mano, o cara não sabe escrever, o cara não sabe, podia fazer umas piadinhas pra gente rir. Não, é só bagulho idiota, vamos lá! Duvido que o Lula tenha coragem de me chamar após descobrir quem eu sou. Por quê? Ele te conhece? Ou adiante perguntar os motivos da minha invasão a conta dela? Por que isso eu não ligo pra essa gente? Pois não se importam comigo de verdade, eu dei o político... Bom, não tem nem nexo o que a pessoa escreve, velho. Tava drogadão. Vamos lá, meu nome completo é Pablo Ricardo Lodi de Lima. Vamos lá, tem uma DM aqui no perfil da Janja xingando o Bolsonaro. Claro, pode denunciar essa... Tá, tá, você leu aí, né? Vamos lá. Eu apoio o Mensalão. Lula é um vagabundo. Eu traio ele com o Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Jorra em mim. Eu acho que essa foi a parte mais engraçadinha, porque o resto, meu Deus do céu, que hacker de merda. Que ditadura? Eu sei meus atos. Não ligo pra isso. Hoje é um magia cômico. Um que não é cômico, porque você não sabe fazer comédia, tá? E nem escrever. Vamos lá. O Alex Mouras é Bandes e logo vai sofrer em Petman. Nada que ele faça vai impedir a gente de falar a verdade. Enquanto tenho tempo, falarei mais e mais. Mais e mais merda. Não falou nada aproveitável. Eu dou a bunde para vários homens. Tupo um monte de periquio. Dou a bundita pros caras. Eu vou bater um recorde mundial. Mano, esse moleque tem sérios problemas. Eu acho que quando pegarem ele, vão ver que ele tem uns probleminhas na cabeça e não vai dar nada. Olha as merda que o cara... Mano, deve ter o quê? Doze anos de idade? Moleque que invadiu essa conta? Subam a hashtag Super Xandão Presidente. Mano, Super Xandão, velho. Mano, realmente esse moleque aí... Eu acho que ele tá tomando as bombas do Super Xandão. E aí ele ficou desse jeito aí. Vamos lá, lá. Campanha política que é bom, defende, hein? Não sabe colocar vírgula, pontuação. Mas as pessoas passando fome no país nunca fizeram nada. Concordam? Meu Deus, semianalfabeto. Ó, vamos lá. Agora, irem atrás de mim, estão interessados. Aí tem aqui, os criminosos que participam deste crime não ficarão impunes. Todo apoio, carinho e solidariedade a nossa companheira Esbanja, afirmou Pimenta. O ministro não sei das quantas. E aqui, olha, aqui vem uma dúvida, né? Porque pelos erros de português e a falta de criatividade, parece que foi até um petista que invadiu, né? A conta da Esbanja. Estão dizendo por aí que pode ter sido aí uma coisa meio armada. Não estou dizendo que foi. Estão dizendo por aí que supostamente pode ter acontecido. Mas eu não acredito que pessoas de esquerda, né? Fariam tal coisa. Porque nós sabemos que todos eles têm escrúpulos e são pessoas de bem, né? Eles não fariam isso jamais. E temos... Temos ele. É lógico que ele vai aparecer para proteger, né? A mamãe. Então vamos lá. Ele falou o seguinte. Esse Eduardinho que invadiu o perfil da mamãe Jand é mais um exemplo de incelso, sincero brucinho que acredita no ultraliberalismo. Se diz antipolítica e acredita que o MBLzinho é algo sério. No fim, é mais um excluído social que não consegue mulher e nutre ódio por todas as mulheres. Agora vamos a alguns fatos interessantes. Vamos lá. Você entra, entra na conta da mulher do presidente e você lá deve ter encontrado DM. DM. Será que não tem nada ali na DM que pudesse vazar? Não vazou o DM. Então isso é muito estranho, né? As conversas que ela teve privadamente com pessoas. Cadê? Cadê essas conversas? Estranho um hacker entrar, invadir a conta. Se ele quer invadir a conta, ele já quer expor coisas, né? Não piadinhas sem graças, coisas idiotas, imbecis. Então isso já é muito estranho. E aí questionado como ele conseguiu lá hackear a conta, ele disse que achou a senha na internet. Achou a senha na internet? Eu tava andando, fui até o mercado agora, tropecei numa senha e acabei entrando no celular de um amigo aqui. Mano, é tudo muito estranho. Não estou dizendo, tá? Nem afirmando que realmente foi algo aí, né? Que foi. Não, não tô dizendo isso. Tô dizendo que é estranho e tudo pode acontecer nesse país. Vocês sabem disso. Até um condenado sair da prisão e virar presidente. Isso pode acontecer. se isso pode acontecer, por que não? Uma coisa tão básica, né? Pega meu telefone aí e faz uma brincadeira. Não sei, mas o que é muito estranho é muito estranho. O menino semi-analfabeto adentrar, né? A conta do Twitter. Muita gente falou, ah, mas tem verificação em duas etapas. Isso aí não quer dizer nada, gente. Um monte de canal de youtuber é hackeado com verificação de duas etapas e os caras entram, tá? Estranho ele falar que achou a porra da senha na internet e não ter colocado nenhuma DM, né? Porque já que é pra expor, com certeza tem alguma DM ali que tem alguma coisa comprometedora. Se ela fala no microfone que se o plano der certo, o inominável vai parar na cadeia. Se ela fala no microfone que se dane você porque eu vou continuar viajando e esbanjando o seu dinheiro, o que ela não falaria numa DM onde ela se sentiria protegida. Com certeza teria alguma coisa ali. E por que esse hacker não trouxe essas coisas à luz do sol para nós vermos muito estranho, não é mesmo? Mas eu quero saber o que você achou dessa palhaçada toda aí. Achou que é um hacker com falta de criatividade semi-analfabeto porque escreve tudo errado, não sabe fazer humor, teve aí uma grande oportunidade, lembrando que isso é errado, não gostaria que acontecesse comigo, tá? Não é só porque é esbanja, você não gostaria que invadissem vai o Twitter do Bolsonaro, tá? Mas já que fez, porra, tinha que criar um conteúdo, um conteúdo, sabe, muito mais gostosinho para a gente e você criou o hacker um conteúdo de merda. Não invada a minha DM senão você vai ver lá fotos que você não quer ver. Meu nome é Ricardo Dias, você está no canal Conectado, deixa o like, comenta, compartilha, não sei porque eu falei o meu nome de novo porque eu falei no começo, né? Verifica a sua inscrição, a sineta, e por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Deu os oito minutos, é que tem que enrolar. Conectado. E aí Tchau.